Em seis meses Nem precisa tanta vaidade Sua beleza vai além de um rosto com maquiagem Fica nervosa se eu não noto o tom do esmalte que ela passou Mais nervosa ainda se eu não comento Do batom vermelho que a minha boca borrou Ouvi ela comentando com as amigas que estou diferente E que não sinto mais o mesmo que ela sente Engano seu, sou um bobo apaixonado e você sabe bem Pra que tanta insegurança se eu não quero mais ninguém Além de você, me dá sua mão, vou te fazer entender Sabe esse anel, vou colocar no seu dedo, não se iluda não Isso é só um detalhe perto do que vem do meu coração É amor, é paixão por você Fica nervosa se eu não noto o tom do esmalte que ela passou Mais nervosa ainda se eu não comento Do batom vermelho que a minha boca borrou Ouvi ela comentando com as amigas que estou diferente E que não sinto mais o mesmo que ela sente Engano seu, sou um bobo apaixonado e você sabe bem Pra que tanta insegurança se eu não quero mais ninguém Além além de você, me dá sua mão, vou te fazer entender Sabe esse anel, vou colocar no seu dedo, não se iluda não Isso é só um detalhe perto do que vem do meu coração É amor, é paixão por você 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 Legenda Adriana Zanotto